Mais uma do DJ Pedro Lindo da cara do recalque, dando um giro de transalpe sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás que não me queria mais, passei ela tá pousada Mandei uma murraga que virou uma explosão, inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguei de cabeça nesse louco mundão, em busca do progresso pra contar o cifrão Em meio a dificuldade encontrei uma oportunidade de poder obter a melhora Meta de pivete, sonho de moleque, cantar e mandar uma imã na hora Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Parece etapa maluca, mantive a conduta pra chegar no topo Não pago pra filha da puta que me desmerece porque tem um truco Vida sofrida e muita batida, cansado de passar seu foco Vida sofrida e muita batida, cansado de passar seu foco Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o jogo ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei de dando e jogando a cara do Zan Cidade Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vindo da cara do recalque, dando um giro de transalco Sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás que não me queria mais Passei ela da pousada Mandei uma anorraga que virou uma explosão Inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguem de cabeça nesse louco mundão Em busca do progresso pra contar um cifrão Em meio a dificuldade encontrei uma oportunidade De poder obter a melhora Meta de pivete, sonho de moleque Cantar e mandar uma imã na hora Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade 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 Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Mais uma do DJ Pedro Lindo da cara do recalque Dando um giro de transalpe Sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás Que não me queria mais Passei ela tá pousada Mandei uma anorraga Que virou uma explosão Mandei uma anorraga